Você é muito pequeno para entender Deus. Vocês já ouviram essa frase ou não? Segundo erro. Eu estou dando comida e casa, estou muito ocupado. Então eu não posso te dar atenção. Isso afasta a criança de Deus. Quer mais? Quando for mais velho ele decide. Se você não decidir por ele, ele vai decidir errado depois. Mais um pouco. Bom, amor fraco dos pais que querem se proteger e serem aceitos pelo filho e não dizem não nunca. Sabe essas pessoas com dificuldade de aceitação, com problema de autoestima baixa, que ficam pensando, não, se eu disser não, meu filho não vai gostar de mim. Ele vai gostar de você porque você é uma boa pessoa, não porque você vai dizer sim ou não. Naturalmente as crianças nos amam. Mas tem pais que fazem isso. Não se importam, né? Avante. Pais permissivos. Olha só o que é isso. Pais permissivos ensinam os filhos que Deus nunca vai...